O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Que custos teve esta pandemia na educação, nos estudantes, no processo de aprendizagem? Perante a necessidade de recuperação de aprendizagens, o Instituto de Avaliação Educativa, o IAVE, avançou com um projeto para apoiar essencialmente os professores no diagnóstico. Antes de conversarmos com o presidente do IAVE, o João Costa e Silva resume o projeto. O IAVE criou uma plataforma digital para apoiar o diagnóstico das aprendizagens dos alunos. A plataforma tem o nome de Itens S.A., explorar os itens de avaliação externa em sala de aula. Disponibiliza diferentes itens de avaliação para serem utilizados pelos professores durante as aulas. Os conteúdos ajudam no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e os itens podem ser adaptados para a utilização em instrumentos de avaliação interna. O acesso à plataforma é livre através da página da internet do IAVE. Os conteúdos de várias disciplinas estão organizados por ciclos de estudo. A plataforma tem um caráter evolutivo, alimentada periodicamente com novos conteúdos, à medida que as provas de avaliação externa se vão desenrolando. Para além de apoiar os professores a regular o processo de ensino e aprendizagem, este projeto assume o compromisso de acompanhamento do progresso dos alunos. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Vamos começar a conversa de forma diferente, tendo em conta que é uma plataforma digital com acesso livre. Vamos já dar o endereço para que, se assim quiser, poder ver a ferramenta criada pelo IAVE, o Instituto de Avaliação Educativa, enquanto houve esta conversa. Ora, o endereço é itenssa.iave.pt Luís Pereira dos Santos, Presidente do IAVE, o Instituto de Avaliação Educativa, o organismo responsável pela avaliação externa. Porquê que o IAVE sentiu a necessidade de avançar com esta plataforma? A plataforma chamada Itens S.I.A., explorar os itens da avaliação externa em sala de aula, que já agora está disponível desde 15 de setembro de 2021, mas o processo começou antes, já vamos a essa parte. Porquê que sentiram a necessidade de criar esta plataforma? A grande necessidade foi sentida por causa principalmente do tempo de pandemia, do contexto de pandemia em que as escolas funcionaram nos últimos dois anos, desde março de 2020, que as escolas se têm debatido com algumas dificuldades, porque tiveram grandes desafios, nomeadamente no ensino à distância, ensino à distância para a qual não estavam preparadas, logo em março de 2020, e portanto nós verificámos, tanto em 2020, mas mesmo em 2021, ano em que as escolas já estavam mais preparadas para o ensino à distância, verificámos que houve uma grande diversidade e uma grande disparidade de soluções por parte das escolas, grande diversidade de capacidade tecnológica para acompanhar os alunos no ensino à distância, e portanto como houve esta diversidade de soluções por parte das escolas em todo o país, nós considerámos que seria muito útil, pensando que haveria aprendizagens que não foram feitas, ou que não foram feitas em contextos suficientemente consistentes para serem significativas, pensámos que o IAV, pensámos isto com a tutela, que o IAV podia contribuir para um processo de diagnóstico das aprendizagens em déficit, e podia contribuir como? Através de disponibilização de itens da avaliação externa, são itens, nós chamamos itens às perguntas dos exames, mas é um termo técnico, é item, e portanto através, como eu ia dizendo, através da disponibilização dos itens, para os professores poderem utilizar. Pensamos que é um pequeno contributo, mas é um contributo com alguma qualidade, é o nosso convencimento, é de que é um contributo com alguma qualidade, e que poderá permitir aos professores, através da exploração destes itens em sala de aula, e por isso é que a plataforma se chama assim, através da exploração destes itens, que já foram testados, foram construídos segundo as metodologias, as melhores metodologias aceitas internacionalmente, em termos de avaliação externa, foram testados em provas de avaliação externa, portanto, como eu ia dizendo, podem permitir que os professores, utilizando toda a informação sobre estes itens, possam eventualmente, por um lado, diagnosticar as aprendizagens em déficit, por parte dos alunos, e por outro também, e que é muito importante, perceber a ligação que existe, que por vezes não é muito bem apropriada pelos professores, a enorme ligação que existe entre o que se faz na avaliação externa e o que se faz em sala de aula. E isto também é importante quando nós vamos explorar os itens da avaliação externa em sala de aula. Para quem não o conhece ou não está familiarizado com este tema, consegue-me dar alguns exemplos daquilo que encontramos lá, ou seja, nós entramos dentro da plataforma e depois temos uma espécie de separadores para cada ciclo, é mais ou menos assim, e depois encontramos uma espécie de, bom, eu vou falar de forma um pouco mais vulgar, mas são, na prática, uma espécie de testes. Não é bem. Portanto, a plataforma é muito simples, em termos tecnológicos e em termos de organização é muito simples, o que no fundo apresenta são fichas de itens, ou seja, para cada item que nós escolhemos, isto vamos alimentando a plataforma, eu depois posso falar disso mais à frente, mas a plataforma vai ser dinâmica e orgânica e vai evoluindo ao longo do tempo, mas no fundo o que nós apresentamos nesta plataforma são o que nós chamamos fichas de item. Para cada item que nós elegemos, temos uma série de informações, nunca foram, no fundo, tornadas públicas, é a primeira vez que o IAV está a avançar para a divulgação deste tipo de informação, mas pensamos que é fundamental que o nosso trabalho tenha toda a transparência possível para que também as escolas e os professores se apropriem desse mesmo trabalho e no fundo do racional que nos leva a tomar certas decisões e a escolher certos itens, e portanto essa ficha tem claramente elencada uma série de características dos itens, nomeadamente coisas tão simples como qual é o formato do item, qual é a tipologia do item, se é um, por exemplo, se é um item de construção, um item de escolha múltipla, um item de seleção, uma série de características que são importantes em termos de avaliação, alguns dados psicométricos, esta palavra é um bocado complicada, mas por isso, só para dar um exemplo, o grau de dificuldade do item, é um dado psicométrico que se obtém depois do processo de classificação, quais são os objetivos do item, isto é muito importante para um professor olhar para um item da avaliação externa e perceber quais são os objetivos, qual é a ligação entre o item e as aprendizagens essenciais, o programa da disciplina, qual é a ligação entre o item e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, o que é que nós estamos a avaliar com aquele item? Isto é fundamental, esta análise é fundamental para os professores também poderem enriquecer depois as suas práticas pedagógicas. Também temos os critérios de classificação, porque no fundo uma prova pode estar muito bem construída, mas os critérios de classificação é que nos vão permitir fazer um juízo de valor sobre o grau de aprendizagem dos alunos, são os critérios é que nos dão realmente o nível a que o aluno se encontra em termos das suas aprendizagens, portanto são muito importantes também perceber como é que são construídos e como é que são apresentados. E outra questão que é muito importante que é qual é o grau de complexidade cognitiva que nós atribuímos àquele item. As provas do IAV estão normalmente equilibradas entre três tipos, ou três níveis de itens. O nível de complexidade cognitiva mais baixo, em que o aluno apenas tem que enfim, manifestar os seus conhecimentos mais declarativos, e depois outros dois níveis em que o aluno tem que mobilizar competências cognitivas mais complexas, tipo analisar, raciocionar, coisas do género, só para resumir. E portanto também é muito importante os professores olharem para um item da avaliação externa e perceber exatamente que competências é que estamos a avaliar. por exemplo, se aquele item serve para avaliar a resolução de problemas. E o professor pode, em sala de aula, colocar os alunos perante aquela situação de avaliação e perceber se eles são competentes ou não, ou são mais ou menos competentes num processo de resolução de problemas, por exemplo. E por último, e penso que aqui é a grande mudança, é o grande passo que o IAV deu com esta plataforma, parece um pequeno passo, mas é realmente, eu diria, uma grande alteração relativamente ao posicionamento do IAV, em que, no fundo, o IAV pega naquele item, em específico, e vai apresentar algumas situações de aprendizagem, que são possíveis, são exemplos apenas, exemplos de situações de aprendizagem, a que os alunos podiam ser sujeitos para responder corretamente àquele item. Ou seja, no fundo, trabalhar os itens de uma forma, às vezes costumo dizer de uma forma muito coloquial, é descascar os itens, ou seja, perceber o que é que eu posso fazer em sala de aula com os meus alunos, que didáticas é que eu posso utilizar com os meus alunos, para que eles, numa situação destas de avaliação, pudessem ter um bom desempenho. No fundo, é isto que estamos a falar, penso que é a parte mais importante desta plataforma. Não é exatamente a complexidade da plataforma, mas é a sua simplicidade que pode, eventualmente, ajudar aqui os alunos, os professores, e, por último, que é o nosso grande objetivo, ajudar os alunos, obviamente. Este projeto que entrou, ou tornou-se visível a 15 de setembro de 2021, isto, obviamente, que não começou a 15 de setembro de 2021. Como é que é construído este projeto? Este projeto é uma ideia que o Diabo já tinha há bastante tempo, que tinha vindo a amadurecer, e, realmente, as condições, o contexto que nós vivemos nestes dois últimos anos, levou, no fundo, foi um catalisador para nós avançarmos para este projeto. Fomos desafiados, assim se pode dizer, pelo Secretário de Estado a fazê-lo, e, portanto, havia todas as condições para poder avançar, mas tivemos pouco tempo para o construir, mas ele já tinha sido muito pensado anteriormente. Em termos técnicos, começámos a construí-lo apenas no mês de julho, 2021, para podermos ter tudo pronto no início do ano leitivo, dia 15 de setembro, praticamente. Portanto, em termos tecnológicos é simples, mas em termos conceptuais, o IAV teve algum tempo para ir amadurecendo a ideia e, no fundo, a criar esta noção de que existe uma ligação muito forte entre os itens da avaliação externa e o currículo, não é uma coisa separada do currículo, a avaliação externa tem o mesmo referencial que os professores têm para ensinar os alunos na sala de aula, ou seja, são as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória e, portanto, havendo esta grande ligação entre as duas facetas do currículo, temos vindo a pensar que as escolas poderiam utilizar melhor não só os resultados da avaliação externa, essa é outra conversa que nos dava para mais umas horas, para outro episódio, obviamente, mas não só os resultados mas também os próprios itens da avaliação externa. Não chega pegar nos itens da avaliação externa e pôr os alunos a trabalhar e a treinar, não chega de todo fazer isso, é preciso explorá-los e para isso é preciso também ter informação que os professores não tenham ou não tinham e agora, através desta plataforma, já têm. Como é que se monitoriza resultados? Já conseguem perceber o que é que já se conseguiu ganhar? Não é fácil, no estado atual do projeto, não é fácil monitorizar por uma razão de síntese. Nós optámos, na altura, por tornar o acesso a esta plataforma completamente livre. Portanto, ao tornarmos completamente livre, não é necessário o registro, não é necessário, não precisamos de saber se são os professores que acedem, se são os alunos, a plataforma é destinada a professores, muito claramente, mas não temos esse controle, a plataforma foi pensada assim também porque não tivemos muito tempo para construir uma plataforma, enfim, com maior grau de complexidade tecnológica, mas neste momento não conseguimos fazer uma monitorização. O que nós, a monitorização que nós fazemos é, no fundo, pontual, com o contacto que nós fazemos com as escolas que tem sido um contacto cada vez mais a sítio, digamos assim, e portanto temos alguma informação por parte de algumas escolas de que consideram esta iniciativa muito positiva, mas neste momento, nesta fase do projeto, não poderemos dizer o impacto efetivo que teve em sala de aula, mas da informação que temos é que a informação que está na plataforma foi muito bem acolhida pelos professores. Penso que será uma segunda fase do projeto, agora também quando avançarmos para a desmaterialização das provas de avaliação externa no âmbito do plano de recuperação e resiliência, penso que poderemos tornar esta plataforma um pouco mais sofisticada, no sentido de podermos também perceber, termos algum feedback sobre a sua utilização e o seu impacto em sala de aula. Portanto, é uma questão de evolução, ou seja, este é um projeto que não terá necessariamente um ponto final, terá a sua evolução ao longo dos próximos anos reativos. Corretíssimo, é exatamente esse o espírito que está sobrejado à construção desta plataforma, é de ela ser orgânica, ser evolutiva, não só através da alimentação com mais itens e com itens com outras tipologias, itens de todas as áreas disciplinares, ainda não conseguimos cobrir todas as áreas disciplinares por questões de tempo apenas, mas vamos fazê-lo, portanto, essa evolução é uma via para a plataforma melhorar, a outra é exatamente essa, torná-la um pouco mais sofisticada, mantendo a sua simplicidade de utilização, mas sofisticada no sentido de podermos monitorizar por um lado a sua utilização e por outro perceber qual o impacto que ela pode ter nas práticas pedagógicas dos professores e portanto é esse o caminho que nós vamos traçar no futuro próximo. Este projeto terá tido, presumo, alguns custos associados, isto foi o orçamento que estava previsto, tiveram que ir buscar, entre aspas, dinheiro a outra área, a outro projeto que tinham em mãos? Por acaso, este projeto decorreu sem custos adicionais, ou seja, os custos que tivemos foi apenas de funcionamento porque foi feito através dos nossos recursos internos, dada a simplicidade tecnológica que a plataforma tem, foi feito pelos nossos recursos internos, no entanto, a sua evolução está prevista no plano de recuperação e resiliência no PRR e tem um certo financiamento associado para agora nos próximos quatro anos ela poder evoluir tecnologicamente também, aí sim, já temos uma verba que está associada a este projeto, mas a plataforma tal como está atualmente foi feita, não diga custo zero, porque temos o custo de funcionamento dos nossos recursos humanos, obviamente, mas utilizámos, o que eu posso dizer é que utilizámos os nossos recursos humanos e portanto nesta fase não houve necessidade de recorrer a outro tipo de financiamento. E olhando como um todo para este projeto e para quem nos está a ouvir e que seja de outra área, faça parte de outra área, consegue pegar na estrutura de um projeto destes e implementá-lo rapidamente e de forma simples? Sem dúvida nenhuma, claro que adaptados às atividades de cada organismo, obviamente, e à missão de cada organismo, mas no fundo o conceito deste projeto é tornar transparente o nosso trabalho para os nossos stakeholders e assim de uma forma mais, para os interessados no nosso trabalho, para os torná-lo muito transparente de forma a que possam utilizar esta informação também para melhorar o seu trabalho e isto pode ser feito nas várias áreas da administração pública, pensando sempre quem são os nossos clientes, entre aspas, os nossos stakeholders, professores, são os professores das escolas e principalmente, este é o grande objetivo de todas as entidades do Ministério de Educação, os próprios alunos, este é o nosso objetivo final, é melhorar as aprendizagens dos nossos alunos. Portanto, em termos de estrutura, é um projeto muito simples que pode ser replicado facilmente em qualquer outro organismo que tenha as mesmas necessidades, apesar de áreas diferenciadas da atuação. Luís Pereira dos Santos, Presidente do IAVA, agradeço a disponibilidade para nos explicar, pouco mais ou por menor, obviamente, este projeto que arrancou em setembro de 2021, está em funcionamento para este ano letivo, mas já percebemos que terá as suas afinações e, portanto, será para continuar não terá um ponto final, mas sim uma evolução. Obrigado. Obrigado, foi um gosto. O que o Estado faz? O projeto do IAV, com a plataforma digital para apoio no diagnóstico das aprendizagens dos alunos, esteve em destaque nos prémios ISCTE, Políticas Públicas 2021, na categoria de Administração Central. Noutros episódios do podcast, o que o Estado faz? vai encontrar outras boas práticas em políticas públicas. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Nuno Castilho de Matos. Nuno Castilho de Matos.